Olá, estamos aqui na 17ª edição da Feira do Livro, que aconteceu aqui no Teatro Pedro II, um salão de ideias com o escritor Luiz Fernando Veríssimo. O que significa a leitura na educação de uma pessoa? Eu acho que o mais importante é criar um gosto pela leitura, principalmente dos mais jovens, para descobrir o prazer da leitura, e isso a gente adquire quando começa a ler, quando começa a ter uma noção do mundo, enfim. Eu acho que a principal importância do livro, da leitura, é justamente essa é uma iniciação ao mundo. A Feira do Livro acontece até o dia 11 de junho. Venha conferir. Gabriela Moreira, para TV na Feira.